Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Nery Miller, sou professor de Contabilidade Geral, Contabilidade Avançada, do Rico Domingues Concursos. Estou aqui para gravar um breve vídeo para vocês, para resolver algumas questões da banca CESP-Cebrasp, voltados aqui especificamente para o concurso da Polícia Federal, também da PCDF, são concursos já em andamento que tem essa banca, como banca escolhida para fazer o concurso. A ideia aqui é abordar algumas questões, hoje de forma específica do CPC-00, da estrutura conceitual da contabilidade, prevista então no CPC-00. Depois do balanço patrimonial, esse é o segundo tópico mais cobrado pela banca CESP-Cebrasp, pelo menos uma estatística aqui das últimas provas que foram aplicadas por essa banca. A ideia aqui é discutir com vocês umas sete questões que foram aplicadas por essa banca, específicas desse assunto do CPC-00. Então não deixe de nos seguir lá no YouTube, inscreva-se no canal do YouTube do Rico Domingues e nos siga lá nesse canal para acompanhar os vídeos e informações que a gente disponibiliza para vocês. Muito bem, vamos lá. A primeira questão aqui que eu trouxe para vocês. Segundo o Comitê de Provenciamentos Contábeis, que é o CPC, ok? Estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Lembrando que esse CPC-00, ele passou por uma revisão no final de 2019, então essa redação já foi um pouco alterada, agora seria estrutura conceitual para o relatório financeiro simplesmente, não é mais para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Então ficou agora estrutura conceitual para relatório financeiro. Muito bem. Os relatórios contábeis financeiros objetivam fornecer informações que sejam úteis, então essa parte que já é uma transcrição, uma citação do próprio CPC, né? Decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade a necessidades específicas de determinados grupos de usuários. Então essa é uma afirmação lá do próprio CPC-00. Ainda que destinados a usuários em geral, esses relatórios destinam-se prioritariamente a tomar decisão por parte dos investidores existentes e potenciais. Muito bem. Então essa aqui, a letra E, é a resposta dessa questão. Lá o CPC-00, no seu capítulo 1, capítulo 1, lembrando que o CPC-00, ele é dividido em vários capítulos, né? E cada capítulo tem uma sequência de itens. Item 1.2 e também lá o item 1.5, né? Os dois itens aqui definem essa questão aqui. Vejam, aqui coisas importantes que a gente deve observar. Em primeiro lugar, já muitas questões têm sido cobradas por essa banca em cima dessa afirmação aqui, que o objetivo desse relatório, né? A estrutura conceitual para o relatório financeiro, o objetivo é fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte de um usuário específico. Então sempre tomar cuidado, que sempre é por usuários em geral. Então até que o próprio CPC detalhe, né? Não tendo o propósito de atender finalidade a necessidade específica. Então sempre o foco aqui dessas informações, a partir do relatório financeiro, são no sentido de atender a necessidade de usuários em geral, e não os usuários de forma específica. Então o objeto da questão aqui vem no seguinte sentido. Ainda que destinados aos usuários em geral, então essa é a finalidade, fornecer informações para os usuários em geral, esses relatórios destinam-se prioritariamente a tomar decisão por parte dos investidores existentes e potenciais. É isso que o CPC fala nesses dois itens aqui. Então sempre prioritariamente as informações serão destinadas aos investidores existentes atuais, né? E os potenciais investidores dessa entidade. Veja que isso aqui não é exclusivamente, mas prioritariamente. Porque se colocasse exclusivamente, é contra o que está escrito no próprio CPC de que as informações se destinam para usuários em geral, não tendo a necessidade, aqui a finalidade é atender alguma necessidade específica, ok? Então já tivemos também questões que falou, falaram lá que as informações são destinadas unicamente para os investidores existentes e potenciais. Não. O termo que o CPC utiliza é prioritariamente, ok? Então aqui, seguindo ao que dispõe o CPC 00 no capítulo 1, itens 1.2 e 1.5, a resposta correta então é a letra E. Atende-se prioritariamente então aos investidores existentes e também aos potenciais investidores. Muito bem. Próxima questão, com base novamente aqui no CPC, pronunciamento conceitual básico, que seria a estrutura conceitual para o relatório financeiro, a redação atual, o CPC, julgue o item seguinte, a forma legal é o elemento determinante para se concluir que uma obrigação se enquadra ou não na definição de passivo. Ou seja, está dizendo que a forma legal ela é o elemento que vai determinar o reconhecimento, né, ou não de uma obrigação no passivo. Não. Está errado porque não é o elemento determinante. Não necessariamente eu vou ter que ter a forma legal obedecida. Então aqui sempre, no CPC 00, o capítulo 2, item 2.12, tá? Sempre temos que observar o que? A essência prevalece, né, prevalece sobre a forma. Ok? Então, nem sempre a forma legal vai prevalecer. Vejam, é claro, normalmente, né, os negócios são feitos a partir da emissão do documento fiscal, uma venda, uma compra, tudo mais, né, mas eu tenho situações em que o aspecto legal, a forma legal que é coberta aquela operação, ela não necessariamente vai ter que acontecer para que eu reconheça um passivo, né, que é uma obrigação com terceiros. Por exemplo, eu vendo lá um produto para o meu cliente e eu assumo publicamente que no período de um ano eu faço qualquer reparo, eu dou uma garantia sobre aquele produto que eu estou vendendo. Então, se eu assumir esse compromisso público, eu tenho uma obrigação a calcular, vou ter que calcular uma provisão para garantias no meu passivo, ainda que não tenha nenhum documento emitido, uma nota fiscal, algo parecido, mas eu estou assumindo uma obrigação de por um ano trocar eventualmente aquele produto que vem apresentado efeito. Então, isso faz com que eu tenha que criar uma provisão para uma garantia no meu passivo. Eu estou assumindo uma obrigação. Ok? Mas, não tem um aspecto legal em cima dessa questão aqui. Outra situação, por exemplo, a constituição de provisões para contingências, então, em cima de um processo que é demandado contra a empresa, trabalhista, tributária, enfim, eu vou calcular uma provisão para contingência caso essa obrigação seja considerada provável. Então, uma outra questão, muitas vezes, eu comprei um produto ou eu vendi uma mercadoria, eu já entreguei a mercadeira para o cliente, eu já comprei do fornecedor a mercadeira e está na minha empresa, apenas não houve emissão do documento fiscal. A emissão de nota fiscal é uma obrigação acessória. Então, se eu comprei um produto, o fornecedor já me entregou o produto, está lá na minha empresa, eu tenho que reconhecer que ela compra, ainda que ela não tenha emitido nota fiscal naquele momento, porque prevalece a essência, eu já estou com a aposta daquele bem, esse bem já está lá sob a minha posse, ele já é um ativo, eu já estou controlando aquele bem, já estou assumindo os riscos sobre aquele ativo, ok? Esse ativo já vai me gerar benefício econômico futuro. Então, a emissão do documento fiscal é um aspecto, apenas uma forma legal, uma obrigação acessória, ok? Então, sempre aqui, a forma legal, ela não é o elemento que determina se eu vou reconhecer uma obrigação no passivo ou não. Geralmente, sim, existe a emissão do documento que é coberta uma transação, uma operação, mas não é o fator determinante, é isso que é importante a gente observar. Então, aqui é errada essa segunda questão. Terceira questão, a terceira, quarta e quinta questão são voltadas aqui ao mesmo enunciado, vamos apenas ver essa parte final que é diferente, né? Então, o que diz aqui? Uma instituição europeia, ao analisar demonstrações contáveis de entidades brasileiras com a finalidade de realizar investimentos, tomou conhecimento de que os relatórios financeiros publicados no Brasil possuem diversos atributos, entre eles, as características qualitativas fundamentais da relevância e da representação fidedigna. Então, essa aqui, uma afirmação, né? Para as próximas três questões que a gente vai ver, inclusive essa aqui, né? Em cima desse mesmo enunciado, ou seja, nós temos aqui as duas características qualitativas fundamentais da informação contábil, que são a relevância e a representação fidedigna. Muito bem, o que diz aqui? Então, a primeira questão aqui, número três, sobre esse mesmo enunciado. A respeito da situação hipotética, julgo o próximo item. Se uma demonstração contábil analisada tiver valor confirmatório para a investidora, então a característica da relevância estará presente na informação. Perfeito, né? Porque o CPC00, ao tratar das características qualitativas fundamentais da informação contábil, dentre elas aqui a relevância, né? Então, CPC00, capítulo 2 também, itens 2.7 e 2.9, ok? Ela fala, então, sobre, nesses itens aqui, estamos dentro da, falando da característica da relevância, que é uma característica da informação contábil, A característica fundamental. Dos itens 2.6, né? A característica qualitativa fundamental da relevância, ela é tratada nos itens, né? 2.6 até o 2.11. Então, lá já vai ter todas as informações acerca dessa característica qualitativa fundamental da informação contábil, que é a relevância. E esses itens 2.7 e 2.9, que tratam, então, nessa questão do valor confirmatório, né? E também, depois a gente vai ver outra informação também, além do valor confirmatório, vai ter o valor da previsão também, né? Bom, então aqui, valor confirmatório, sim, é uma informação que está insida dentro da característica da relevância, que seria o valor confirmatório. Você faz uma previsão, ok? uma previsão de receita, de faturamento num determinado período. E o que é o valor confirmatório? Você tem a capacidade depois de você confirmar se o realizado está de acordo com o valor previsto. Então, com base no valor que aconteceu, você confirma ou não aquela previsão que você fez inicialmente. Então, esse valor confirmatório é, sim, uma das características, né? É uma informação que está contida dentro da característica qualitativa fundamental da relevância, tá? Está certo, então, aqui, quando fala que essa relevância estará presente nessa informação, sim, porque o valor confirmatório está dentro desse conceito da característica qualitativa fundamental da relevância. Certa a resposta. Com base nesses dois itens aqui do capítulo 2. A questão 4, temos aqui o mesmo enunciado, vamos ver o que que fala aqui. Na situação descrita, o fato de a representação fideligna ser um atributo das demonstrações contábeis garante para a investidora estrangeira que as informações publicadas apresentam exatidão em todos os seus aspectos. Errado. Tome sempre cuidado quando tem uma informação muito forte, por exemplo, todos os seus aspectos. É muito difícil, né? A gente tem uma afirmação assim forte num texto de um CPC, tá? Então, aqui, nessa questão, também temos aqui dentro do capítulo 2, né? Capítulo 2, só que agora o item 2.18, item 2.18. A representação fideligna, que é outra característica fundamental da informação contábil, ela está prevista entre os itens 2.12, que vem depois da relevância, até o 2.19. Ok? E essa questão em específico, ela está fundamentada no item 2.18, desse capítulo 2. Lá o CPC fala que, quando fala que, apesar de ter a representação fideligna verificada na informação contábil, não quer dizer que ela vai representar com exatidão todos os seus aspectos. Ok? Então, o próprio CPC, ele fala, olha, ainda que essa informação, ela seja representada fidelignamente, não garante que todas as informações, todos os seus aspectos estarão evidenciados com exatidão. Ok? Então, o item 2.18, ele fala justamente essa questão aqui, por isso aqui, quando fala aqui, apresenta com exatidão todos os seus aspectos, não. O CPC fala que nem todos os seus aspectos serão apresentados com exatidão. Perfeito? Então, errada aqui a quarta questão. E a quinta também sobre esse mesmo enunciado, diz lá, por serem passíveis de comparação com demonstrações contábeis de entidades de outros países, os relatórios publicados pelas entidades brasileiras representam para a investidora uma informação relevante e fidedigna. Aqui está errado porque a questão fez uma confusão entre as características qualitativas fundamentais da informação contábil que são relevância e representação fidedigna fez uma confusão com as características qualitativas de melhoria. Veja, são duas coisas diferentes. Nós temos duas características qualitativas fundamentais da informação contábil que são a representação fidedigna e a relevância. Perfeito? E temos outras quatro características qualitativas de melhoria e a comparabilidade que fala aqui essa possibilidade de comparar as demonstrações contábeis essa comparabilidade então ela é uma característica qualitativa de melhoria e não de qualitativa fundamental da informação contábil. Então aqui nesse caso nós teríamos os itens o CPC00 capítulo 2 itens 2.23 e 2.24 Lá vai falar então das características qualitativas de melhoria da informação contábil e não características qualitativas fundamentais da informação contábil que são duas. Então as características qualitativas de melhoria de melhoria previstas nesses dois itens então são a comparabilidade a compreensibilidade a tempestividade e a verificabilidade então são essas quatro características qualitativas de melhoria da informação contábil comparabilidade compreensibilidade tempestividade e verificabilidade então aqui houve uma confusão porque a questão se refere aqui a possibilidade de fazer comparação das demonstrações contábeis então essa é uma característica qualitativa de melhoria chamada comparabilidade e não tem relação com as características qualitativas fundamentais da informação contábil que são sim relevância e representação fidedigna ok então por isso aqui errada a questão questão número 6 com base no disposto na lei 6.404 que é a lei das cidades por ações e alterações no processamento conceitual básico que é o CPC00 que é a estrutura conceitual do relatório financeiro do comitê de processamentos contábeis julgue o item subsecutivo de acordo com a norma brasileira de contabilidade para que uma informação contábil seja capaz de fazer a diferença nas decisões ela deve ter valor preditivo confirmatório ou ambos perfeita aqui a questão número 6 está certíssima com base no CPC00 capítulo 2 também item 2.7 item 2.7 que está dentro daquele conjunto ponto de itens do 2.6 até o 2.11 que trata da característica qualitativa fundamental da relevância e aí o valor preditivo e o valor confirmatório eles estão inseridos dentro desse conceito dessa característica qualitativa fundamental da relevância e o item ponto 7 então ele fala exatamente isso aqui que para que informação contábil seja capaz de fazer diferença que seja uma informação relevante portanto ela deve ter valor preditivo confirmatório ambos então o que é esse valor preditivo você vai fazer uma previsão de um valor de receita de um valor de despesa de um custo para aquele período e aí depois com base no que aconteceu naquele período você pode fazer o que? o valor confirmatório você vai comparar então se efetivamente o valor realizado ele confirma o valor lá preditivo o valor previsto inicialmente então ou ambas preditivo e confirmatório ou só um valor preditivo ou só um valor confirmatório então são informações inseridas dentro da característica da relevância que é uma característica qualitativa fundamental da informação contábil portanto com base no item 2.7 do capítulo 2 do CPC00 certa aqui a questão número 6 questão número 7 também com base na lei 6.404 e suas alterações com base no CPC00 julgo e subsecutivo relevância materialidade e fidedignidade são as características qualitativas fundamentais da informação contábil útil aqui está errado porque nós temos apenas duas características qualitativas fundamentais da informação contábil que são a relevância e a representação fidedigna lá o item 2.5 diz de forma clara quais são as características qualitativas da informação contábil características qualitativas fundamentais da informação contábil são relevância e representação fidedigna a materialidade ela está essa informação ela está inserida dentro da característica qualitativa da relevância então se a gente olhar lá dentro da relevância os itens que o CPC traz ele fala que também a informação relevante ela também é uma informação que tem que ter materialidade então a informação da materialidade ela está inserida dentro da característica qualitativa da relevância ela não é uma característica qualitativa fundamental em separado porque ela está inserida dentro da característica qualitativa fundamental da relevância então com base no item 7 no item 2.5 do capítulo 2 do CPC00 seria aqui apenas relevância e fidedignidade essa aqui ela está inserida dentro da relevância essa materialidade perfeito então aqui errada a questão número 7 muito bem pessoal então espero ter contribuído com vocês com um aspecto bem pontual aqui da contabilidade voltada para o CPC00 que é o segundo conteúdo mais cobrado pela banca Sebrasp ok em questões de contabilidade então trouxe aqui algumas questões desse assunto específico para que vocês possam ter então a oportunidade de fazer uma verificação de que geralmente a banca vem cobrando em cima desse contexto desse assunto do CPC00 então não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube do Rico Domingos nos acompanhe nesse canal para obter maiores informações um forte abraço e bons estudos a todos e bons estudos e bons estudos e bons estudos